Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Fábio, da área comercial do Antec, né? Estou juntamente aqui com o Fernando Bonora, da área de engenharia de produtos e desenvolvimentos. O nosso técnico, o Carlos, o popular Carlão, né? Estamos aqui em Maringá fazendo comissionamento, né? Uma largada técnica do nosso picador Florestal 750, tá? O que a Vantec traz para o mercado, né? Essa máquina tem algumas atualizações, tem os diferenciais em relação aos outros fabricantes e o Fernando vai estar exemplificando para nós aqui os principais pontos que a gente tem nesse equipamento. A questão das melhorias, né? A máquina que apresenta o novo sistema hidráulico, juntamento com a parte de automação, o que garante aí o melhor desempenho. Além de proporcionar o controle à longa distância, de partida do motor, controle de rotação e também junto com a automação, traz o diferencial que é a questão da possibilidade de ajuste da pré-seleção dos tamanhos de camada, onde pode ser configurado de acordo com a necessidade do cliente final. Então, todas as melhorias trazem um rendimento do equipamento, né? O melhor rendimento, o melhor tempo de resposta com essa automação. Então, pelo que a gente tem acompanhado, tá? Nesses dois dias aqui, a gente está tendo aí um aumento de produtividade, tá? Em torno de 15%, tá? Ainda a operação do cliente não está 100%, vai melhorar, tá? O consumo também, a gente está tendo um resultado bem interessante, né? Esse equipamento já tinha um custo-benefício ótimo, né? Agora ele se torna melhor. Mas então tá bom, pessoal. Quem tiver alguma curiosidade, quiser, entra em contato conosco, tá? Agradecer primeiramente a família Avantec, a todos os envolvidos no processo de fabricação desse equipamento, tá? Que acreditaram no projeto. E a gente está aí. Teremos novidade aí logo, tá? Não acabou ainda aí. Um abraço a todos e Deus nos abençoe. Tchau. 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 Tchau.